Oi gente, hoje é meu aniversário e eu vim trazer pra vocês um presentinho. A montagem na estrutura mais fácil que vocês já viram até hoje. Olha como eu coloquei dessa vez. Separadinha as duas tabas de cima. Primeiro eu coloquei a furadinha, tá vendo? Ela não desce por conta do sisal que tá enrolado. E vou colar fita dupla face pra fixar a talbinha de cima. Dessa maneira é muito mais fácil, não precisa ficar pegando aquele peso todo do bolo. Se bem que eu prefiro a primeira maneira mesmo. Eu já acostumei da primeira maneira, mas nesse caso com uma cliente que montaria o bolo, eu achei mais seguro enviar pra ela assim. E olha esse bolo como tá ficando tão fofinho, gente, eu amei. Olha só como é simples, gente. É simplesmente colocar o bolo em cima, não precisa ficar tentando encaixar naquela tensão toda. Colocou o bolo em cima, ele já tá pronto. Aí vocês vão ficar aí com o restante da montagem desse topinho. Eu achei muito, muito, muito lindo mesmo. E gente, não esquece, por favor, de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Vocês me ajudam muito quando fazem isso. Meu presente de aniversário, tá? Meu presente de aniversário que vocês curtam, comentem, compartilhem muito esse vídeo. Beijo, até o próximo vídeo.